Seus olhos não vão saber o montar, a imagem da santa chora Seus olhos não vão saber o montar, a imagem da santa chora Seus olhos não vão saber o montar, a imagem da santa chora Seus olhos não vão saber o montar, a imagem da santa chora Quando o palhaço sorriu, a criança chorou Só sabe a dor que sentiu, e por ela passou Não se passa, não se passe no sinal Não se passa, não se passe no sinal É milagreiro é o santo que faz chorar O santo que faz chorar É milagreiro é o santo que faz chorar É milagreiro é o santo que faz chorar É milagreiro é o santo que faz chorar O santo que faz chorar O santo que faz chorar É milagreiro é 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 o santo que faz chorar Fera ferida, fogo na batida eu sou Fera ferida, fogo na batida eu sou Quem não sabe, não sou assim, balança Fera ferida, fogo na batida eu sou Bicho do mato, namado recado Dá pra nascer o sujeito que corre do meu lado Bicho do mato, namado recado Dá pra nascer o sujeito que corre do meu lado Fera ferida, botando terror na cidade Eu sou mamãe, você já ouviu falar de mim Peço respeito, amor e paz Eu sou do bonde da massa, rapaz Quando eu passo, eu levo a raça Canta, Salvador, sai do chão Oh, quem sou eu? 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 Porque sou eu, quem sou eu Quem sou eu? Porque sou eu, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Sou eu, sou mamãe que me arrastando massa E massa na praça Eu sou mamãe que me arrastando a massa Vai, vai Eu sou da tribo que vem balançando Firmando a cabeça na pisada do massa Pê, 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 pê Eu sou da tribo que vem balançando Firmando a cabeça na pisada do massa Pê, 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 pê Eu trago a mensagem de um povo guerreiro Eu sou um imovente corno Você sabe que eu sou paragolero Então venha comigo que você vai se amar Quem é guerreiro? Paragolero Quem é guerreiro? Paragolero Quem é guerreiro? Paragolero Quem é? Sai do chão Vai, vai Arrebenta Sai do chão Vai Sou eu Vai Sou mamãe que me arrastando a massa Que faça melhor Pê, pê Sou mamãe que sai do chão Vai pra cima Vai, vai Eu sou da tribo que vem balançando Firmando a cabeça na pisada do massa Pê, 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 pê Sou da tribo que vem balançando Firmando a cabeça na pisada do massa Pê, 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 pê Sou da tribo que vem balançando Firmando a cabeça na pisada do massa Pê, 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 pê Sou da tribo que vem balançando Firmando a pisada do massa É na forma da lei E é na forma da lei Eu vou falar tudo que eu sei, negão E ela é problemática Ela é problemática Ela é problemática Pô, meu ditandeira, tá ligado em tudo Em falta de nação do mundo, essa menina não é brincadeira Toma conhaque, toma cachaça, quebra cadeira 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 Ela é problemática Ela é problemática Ela é problemática Ela é problemática Fala que ela é problemática Ela é problemática Ela é problemática Ela é problemática Deixa comigo! Rema, 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 remador Essa toma do barco no mar que hoje é dia 2, dia de manjar, rodoiar Essa toma do barco no mar que hoje é dia 2, dia de manjar, rema Rema, 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 remador Dessa lavada que vai, nessa lavada que é boa Rema, 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 remador Dessa lavada que vai Bahia de todos os santos Enquanto há merguiços, merguiços, encantos Não para, meu Deus, o mar E o mar navegue em sante mares Que os povos de todos os lugares naveguem na paz do Senhor Podoiar Rema, 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 remador Dessa lavada que vai Dessa lavada que eu vou Dessa lavada que vai E eu não me cumpri kommer Me apenas olhar Plaid ou niepe Você só me dou e eu dou Rima, rema, 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 rema Sabe onde que vai nessa rima, né que eu vou Rema, 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 rema Remador Rema, rema, rema Cidador Sabe onde que vai nessa rima, né que eu vou Rema, rema, rema Remador Nessa levada Pega a visão, pra perto, pra longe Mas pra bem longe Quando passa a balança que manda essa negão Quando passa a balança que manda essa negão Quando passa a balança que manda essa negão Atenção, galera, é carnaval Verão, vem Tá de boa, tá de boa Cadê o voo? Tá de boa, tá de boa E o cabelo voa Tá de boa, tá de boa E o cabelo voa Tá de boa, tá de boa Paraguai, quando passa a balança você não se pensa, vem atrás Eu tava na cabeça curtindo o sugo é bom demais Ô mamãe quando passa balança você vem atrás Eu tava na cabeça curtindo o sugo é bom demais Eu tô assim, eu, 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 eu E o povo tá dormindo assim Eu tô assim, eu tô assim Vem quebrar pra mim Eu tô assim, eu tô assim Que mamãe é bom demais Eu tô assim, eu tô assim Tá de boa, tá de boa Tá de boa, tá de boa Tá de boa, tá de boa, o cabelo tá de boa Ô tá de boa, tá de boa, o cabelo vô Tá de boa, tá de boa Ô tá de boa, o cabelo vô Você homenageou a minha família dos Gedanhos de Brotas Essa aqui vai lembrar muita coisa, olha só Reparei na sua, você parou na minha também Nosso caso é sério, vai acabar no vai ver Reparei na sua, você parou na minha também Nosso caso é sério, vai acabar no vai ver Menina, moleca, levada na brega Que tá sossega, vê se sidera Vem pro samba balançar Menina, moleca, levada na brega Que tá sossega, vê se sidera Vem pro samba balançar Não para, 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 não para Quebra, 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 vim pra Vamos ver quebra, vim pra doida, vim pra doida, vim pra doida Hoje a noite é nossa Não busco o chileiro, sou calma Não precisa de desespero Hoje a noite é nossa Não precisa desesperar E tá com a liga Menina, moleca Suzada, vem descer Se pro cima, vaga Menina, vaga Se pro cima, vaga Se pro cima, vaga Se pro cima, vaga Não para, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Lembra da longa, na guijade Olha o clune, olha o clune Vem se pro cima Que surigua é esse? Cuidar de mim, mamãe Cuidar de mim, que eu cuido de você Cuidar de mim, mamãe Cuidar de mim, que eu cuido de você Cuida de mim, mamãe Cuida de mim, que eu cuido de você Cuida de mim, mamãe Cuida de mim, que eu cuido de você Se quer cuidar de mim, eu vou lá ir Mas se não quer, me deixa aqui Se quer cuidar de mim, eu vou lá ir Mas se não quer, me deixa aqui Cuida de mim, mamãe Quebra, quebra Cuida de mim, que eu cuido de você Cuida de mim, mamãe Cuida de mim, me joga pra cima Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô sofrendo O tempo bate e o coração amolecendo Eu tô, eu tô, eu tô sofrendo O tempo bate e o coração está doendo Meu corpo é tão gostoso, sua pele é sensual Quando eu vejo seu gigado, fico fora do normal O tempo é tão gostoso, sua pele é sensual Quando eu vejo seu gigado, fico fora do normal Deixa eu te amar, deixa eu ficar Cruzado em você, mamãe Te dar amor e carinho Como ninguém te deu Deixa eu te amar, deixa eu ficar Cruzado em você, mamãe Te dar amor e carinho Como ninguém explodiu Vai! Quebra a fete desse Essa apenas é a minha família do fete desse Cuido de você Cuida de mim, mamãe Cuida de mim E eu cuido de você Eu quero grudar Na minha tchutchuquinha Ficar ao lado dela e não deixar ela só Cuida de mim, mamãe No silêncio da noite Ela quer namorar Me chamar de um jeito E não dá pra negar O teu corpo me chama Veneno de mulher Me traga o surdo que essa nega quer Eu sou seu nego Se eu te pego Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu sou seu medo Se eu te pego Oh, ou, 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 ou Eu sou seu nego Se eu te pego Oi, sumi Ai, venha Eu sou seu medo Se eu te pego Vem, flum Olha lá Eu sou seu amor Vai ser amor Vai ser prazer Até o dia amanhecer Vai ser amor, vai ser prazer Até o dia amanhecer Se eu te pego, se eu te pego Eu sou o ser negro, se eu te pego Eu sou o ser negro, se eu te pego Eu sou o ser negro, se eu te pego Eu sou o ser negro, se eu te pego Eu sou o ser negro, se eu te pego Eu sou o ser negro, se eu te pego O silêncio da noite é que a namora Me chama de um gelo e não dá pra negar O meu corpo me chama, veneno de mulher Me grato, juro que essa negra quer Eu sou o ser negro, se eu te pego Eu sou seu negro, se eu te pego Eu sou seu negro, se eu te pego Eu sou seu negro, se eu te pego Vai ser amor, vai ser prazer Até o dia amanhecer Vai ser amor, vai ser prazer Até o dia Esse é o negro do verão Alegria, mamãe, que vem Pra cima, vai, vai Eu sou seu negro Eu sou seu negro, se eu te pego Eu sou seu negro, se eu te pego Quando bebe ela é um perigo Cerveja no de boca em boca A garrafa de uísque é santinha A garrafa de tequila, santinha Seca uma bebida, santinha A garrafa de uísque é santinha A garrafa de tequila, santinha Seca uma bebida, santinha Abastece que ela desce Abastece o corpo que ela desce Abastece o corpo que ela desce E desce, 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 desce E desce, 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 desce E comigo, vai Onde a santinha perdeu o juízo Tomou o pai e já ficou Quando bebe ela é um perigo Cerveja no de boca em boca Que a santinha perdeu o juízo Quando bebe ela é um perigo Só que continua Vai, vai, vai Onde a santinha Seca uma bebida, santinha Let's go A garrafa de uísque é santinha A garrafa de tequila, santinha Seca uma bebida, santinha Vai, vai Desce, 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 desce Abastece o corpo que ela desce Abastece o corpo que ela desce Abastece o corpo que ela desce Quê, ela desce, 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 desce Abastece o corpo que ela desce Novinha Hoje é o dia De sair a noite na balada Pra dançar Quer, quer, quer Ela quer quebrar Quer tomar um risco e sant fake Deم que reba Faça tudo, faça tudo Logo, 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 logo Faça tudo, faça tudo Saga na pisa novia, vem que vem que vem Ô novinha, hoje é o dia, e sair a noite na balada pra dançar Quer, 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 que ela quer quebrar, quer tomar um uísque, sarabundo e vem pra cá Faça tudo, faça tudo, logo, 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 faça tudo, faça tudo, pra cima Vem que vem, vem que vem, sarra na pisa novia, vem que vem, sarra na pisa novia Vem que vem, vem que vem, sarra na pisa novia, falou menina Faça tudo, faça tudo, logo, 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 faça tudo, faça tudo, logo, logo Amor e no mateira pra cima, vem, que vem Sarrana p Einstein infianóポia Sarrana p Einstein Arts Sarrana p Einstein infianóポia Sarrana p Einstein infianó peut Vem, que vem, que vem Vem, que vem, que vem Carra na pista nova e ia Que vem, que vem Vida e saúde pros meus, pros seus, pros nós Mas avisa pra eles que o mundo não é deles Mas sim que o mundo é nosso Pra se virar, não escutar Do jeito que elas gostam Estou malento até demais Uma mais sagaz, ela quis ir pra se falar Várias danadinhas, um contatinho também 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 Escutar o filho de gato E o jeito que elas pede Sobrando até demais Uma baixa de gato É mais que te satisfaz Fora as danadinhas Do contatinho do bar As danadinhas Do contatinho do bar As danadinhas Do contatinho do bar As danadinhas Oh, oh As danadinhas Do contatinho do bar As danadinhas Do contatinho do bar Várias anasias, o portatinho do pai Várias anasias, o portatinho do pai Várias anasias Atenção no final Eu vou colocar as novinhas mesmo Pra fazer o aquecimento, me sentar devagarinho E não vou se envolver E o clima tá gostosinho E o clima tá gostosinho E o clima tá gostosinho E é o king no baile do pandeiro e o cavaquinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Quebra! Desce novinha com a mão do joelho Com a mão do joelho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Desce novinha Devagarinho, devagarinho, devagarinho Desce novinha com a mão no joelho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Desce novinha com a mão no joelho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Desce novinha com a mão no joelho E assim chegaram os negros com toda a tua beleza, com toda a tua cultura e tradição Mó pedrada Se assuma, Senegal é massa Se assuma, Senegal é raça Se assuma, Senegal é massa Se assuma, Senegal é raça Rapaz, se olhe no espelho, repare o cabelo, compare o nariz Sua origem, África, mesmo que não queira, todo mundo diz Rapaz, se olhe no espelho, repare o cabelo, compare o nariz Sua origem, África, mesmo que não queira, todo mundo diz Sai do chão pra cima Se assuma, Senegal é massa Se assuma, Senegal é raça Se assuma, Senegal é massa Se assuma, Senegal é raça Ô mulher que eu gosto do negro, porque o negro me lembra você Ô mulher que eu gosto do negro, porque o negro me lembra você Ô se assuma, ser legal é massa Se assuma, ser legal é massa Se assuma, ser legal é massa Se vacilar no milenso, eu nunca digo a você Vacilar no lodo, eu nunca digo a você Viver esse grande, mas eu vejo Se assuma, Sênegal é massa Se assuma, Sênegal é raça Se assuma, Sênegal é massa Se assuma, Sênegal é raça negra, 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 negro amor Se assuma, serenão é massa Suelha no guarda, alô seu pai Se assuma, serenão é massa Se assuma, serenão é massa Se assuma Se assuma Se assuma Se assuma Se assuma Se assuma Açaí-grana na curiosa E a gravata agora também se encontra na feira Lamba King Pela de água de menino Sete-porta, Salvador Bahia Açaí, granola, curiol, gaiola, gravata, gola, limão, sacola, chuteira, bola Dona Isabela, vendeu panela pra Dona Estela, seu agenou que é machucador Açaí, granola, curiol, gaiola, gravata, gola, limão, sacola, chuteira, bola Dona Isabela, vendeu panela pra Dona Estela, seu agenou que é machucador Alegria! Tem, 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 cola, gigante, gaiola, estafa de franja, franja, e ralho, macho, derruba Tem, 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 cola, gigante, gaiola, vai, pra cima, vai, galera, alegria! Um lado, machucador de novo, corante, canela, limão, cachaça de alambique, topique pra parede Cachaça de alambique, topique pra parede, de repente um som rola pro DJ O brother do cafézinho gritava cheio, de repente um som Bambu! Que se eu sou das peças e o man, dá pra animais Vem pra dia, vem pra dia, vem pra... Música na feira Música na feira Música na feira Música na feira A música da feira vai Eita de as, vem pra demais Eita de as, vai Eita de as, vem pra demais 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 Eita de arte, vem pra debaixo, eita de arte Comendo prazer, maestro abaixa no contrabaixo Pau, 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 deixa de brincadeira Tá comendo banana de peca, vem com o King Eita no cantinho, se joga no meio, passando na manhã segura Com a mão na cabeça, no peco, juízo se joga no bolo, mistura Eita no cantinho, se joga no meio, passando na manhã segura Com a mão na cabeça, no peco, juízo se joga no bolo, vai O swing vai começar, vai começar O swing vai começar, vai começar E o povo não quer parar, não quer parar E o povo não quer parar, não quer parar O swing vai começar, vai começar O swing vai começar, vai começar E o povo não quer parar, não quer parar Quebra novia, quebra novia Seu jeito tão lindo mirando, olhando pra mim Eu fico com o corpo também, já sou a fé Seu jeito tão lindo mirando, olhando pra mim Eu fico com o corpo também, já sou a fé O swing vai começar O swing vai começar O que o povo não quer parar E o povo não quer parar O swing vai começar E o povo não quer parar E o povo não quer parar E o melhor tá dançando E a galera tá dançando E o fritista tá dançando E o calhado tá dançando E a quebrada tá dançando E a favela tá dançando E a verdade, quebra novia Quebra novia O swing vai começar Vai começar Vai, vai, vai começar E o povo não quer parar E o povo não quer parar E o povo não quer parar O swing vai começar Vai começar Vai, vai, vai começar E o povo não quer parar Não quer parar E o povo não quer parar Cada cabeça, cada um Cada um canta seu mundo Na pisada do bar eu vou O papai é de fé Cada cabeça, cada um Cada um canta seu mundo Na pisada do bar eu vou Sai do chão, pra cima a cabeça E só as cabeças E só as cabeças E só as cabeças E só as cabeças E a galera vem no balancê E a galera vem no balancê E a galera vem no balancê Vai! Sai da mão na cabeça Eu quero ver você Demora Quebrar a memória Quebrar o negão Quebrar o negão Quebrar o negão Eu quero ver você Legal Todo mundo nas cabeças Vai! Vai! Só as... Só as cabeças Só as cabeças Só as cabeças Só as cabeças E a galera desce Eu disse que todo mundo desce E disse que a galera desce E disse que todo mundo desce Alô, Diego, olha ali E só as cabeças 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 Renove a sua vida Inove Life E só as cabeças E só as cabeças Da gente fazendo amor Eita, que caneta, que pedrada Da música duas Aquele abraço Sem querer Eu tô com saudade Da primeira semana Que a gente ficou Tô com saudade Tô com saudade Da gente fazendo amor Eu tô com saudade Maladramente 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 Eu tô com saudade Maladramente 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 O que aconteceu Que ela parou E me chamou 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 Maladramente Maladicamente Maladramente 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 Vai, 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 vai Dá uma lapaga no chão, dá uma lapaga no chão Dá uma lapaga no chão, dá uma lapaga no chão Dá uma lapaga no chão, no chão O que ninguém que vai mandar é pra tu obedecer Volta a mãozinha no chão e começa a remexer O que ninguém que vai mandar é pra tu obedecer Não fiz, não fiz, isso é tudo de bom Só morriu, me matou, me matou Dá uma lapaga no chão, dá uma lapaga no chão Dá uma lapaga no chão Vai, 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 vai Dá uma lapaga no chão, dá uma lapaga no chão 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 Tô chegando hein, que que é isso hein, que coisa louca Vai ficar de castigo pra se apaixonar Tô chegando hein, que que é isso hein, que coisa louca Tô chegando hein, que que é isso hein, que coisa louca Vai ficar de castigo pra se apaixonar Tô chegando hein, que que é isso hein, que coisa louca Vai ficar de castigo pra se apaixonar Tô chegando hein, que que é isso hein, que coisa louca Tô chegando hein, que que é isso hein, que coisa louca Tô chegando hein, que que é isso, coisa louca Amor Amor Fica sozinho da caô Vê se me entende por favor E eu sou do jeito que eu sou Se você me der mole eu vou Se você me der mole eu vou Amor Amor Fica sozinho da caô Vê se me entende por favor Eu sou do jeito que sou Se você me der mole eu vou Se você me der mole eu vou Não me deixe sozinho Porque eu sou vida louca Quando eu pego o controle eu bato o braço e me beijo na boca As novinhas dançando O mundo se acabando Eu libero a tequila, o uísque, a novinha já vem rebolando Porto bronze aqui Eu me jogo no mundo Até de madrugada bater cachorrada e amor vagabundo A festa na suíte Alivia o estresse Eu sei que a mulherada é a clintonita que me enfraquece Amor 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 Fica sozinho da caô Vê se me entende por favor Se eu sou do jeito que sou Se você me der mole eu vou Se você me der mole eu vou Amor Amor Fica sozinho da caô Vê se me entende por favor Se eu sou do jeito que sou Se você me der mole eu vou Se você me der mole eu vou Amor Fica sozinho da caô Se você me demora e eu vou Se você me demora e eu vou Amor, amor Amor Ó pedrada, cara, que pedrada Vai, é o King Ó o King, King, King Vai Os homens são tipo o drama E as minas vão vão granar Vai, tá, 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 tá Vai, tá, 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 tá Vai Taca-taca Beleza tá querendo enfeitar Mas só que tu não entende nada Sem que cê pode ir E essa mina é prepa Melhor dar espaço pra ela Porque a pobreza é brava Vai Taca-taca Vai suga Vai Taca-taca Vai taca-taca Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Sete da manhã Vou empurrar, vou empurrar Sete da manhã Vou empurrar, vou empurrar Sete da manhã Sete da manhã Não tem nada pra fazer Vou empurrar, vou empurrar Alô do gol, quebra a turma Vou empurrar, vou empurrar Sete da manhã Vou empurrar, vou empurrar Na posição da Vou empurrar, vou empurrar Sete da manhã Vou empurrar, vou empurrar na posição Sete da manhã Sete da manhã Não tem nada pra fazer, não tem nada pra fazer Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar Empurrar, empurrar, empurrar Vai, 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 vai Sete da manhã Vou empurrar, vou empurrar na posição Vou empurrar, vou empurrar Sete da manhã Vou empurrar, vou empurrar na posição Vou empurrar, vou empurrar Sete da manhã Vou empurrar, vou empurrar Sete da manhã Ela quer me provocar Quer me provocar Ela quer me provocar Ela quer provocar, ela quer me provocar, ela quer me provocar, ela quer me provocar, ela quer me provocar, uma palma da mão no chão Jogo o bumbum pra cima, 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 jogo o bumbum pra cima Ela vem com esse deitão, ela não me provoca, me provoca, me provoca Ela quer me provocar, quer me provocar, ela quer me provocar Ela quer me provocar, ela quer me provocar, ela quer me provocar Alô, Robinson, joga e corre com a palma da mão no chão Joga o bumbum pra seguir, bamba, joga pra cima Com o bumbum e com a palma da mão no chão Joga o bumbum pra cima, joga o bumbum pra cima Com a palma da mão no chão Joga o bumbum pra cima, joga o bumbum pra cima Joga o bumbum pra cima, baixe, 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 baixe A pira da praia, de frente pro ar, ponto da barra, ribeira Boca da gala e buracão, pedra apurada e tapariga Ela quer me provocar, quer me provocar, ela quer me provocar Ela quer me provocar com a palma da mão no chão Joga o bumbum pra cima, joga o bumbum pra cima, joga o bumbum pra cima Com a palma da mão no chão, joga o bumbum pra cima, joga o bumbum pra cima Joga o bumbum pra cima Com a palma da mão no chão Joga o bumbum pra cima Joga o bumbum pra cima